Leandro, parabéns. Adorei o curso. Há de ser útil em minha vida. Dois parabéns a todos do TFT, ao doutor Callahan, à doutora Ruani. E hoje é meu aniversário. Passei o dia aqui com vocês, esse dia maravilhoso. E não podia deixar de dar meu depoimento para te deixar esse presente. E dizer a você que continue trabalhando, porque a esperança tem que ser divulgada. Um beijo, um grande abraço. Obrigada. E aí